E aí pessoas, hoje tamo aqui pra comentar esse speed art aí que eu fiz, que sei lá, acho que é uma selfie, nem sei direito Do Homem-Aranha, do Demolidor e do Deadpool Na verdade como dali pra ver, eu nem tinha pensado fazer esse desenho muito sério, pra falar a verdade Eu coloquei, eu fiz ele numa folha de caderno e eu ia fazer com bic e tal Aquele esquema de fazer rachura e tal Com caneta preta, vermelha e azul, né, que é as cores do Homem-Aranha ali principalmente Só que aí eu vi que ficou meio legal assim, então eu falei, quer saber? Vou gravar um speed art desse daí e vou fazer digital Aí eu tô usando o Paint Tool Sai Que pra fazer a line art aí é bem mais fácil, pelo menos pra mim Do que no Photoshop, porque tem aquele... aquela parada de controlar a line art, fica bem mais fácil Tem um pessoal meio que brigando ali na rua, espero que não dê pra ouvir, mas enfim Continuando aqui Nessa parte aí eu acelerei bastante o vídeo, eu já tinha feito quase tudo E essa parte aí de fazer as teias dá um pouquinho de trabalho, porque tem que fazer... ficar bem certinho Bem, mais ou menos do mesmo tamanho todas as linhas, pra não ficar estranho Ali a aranha também eu fiz... faltou um pedacinho, eu fiz ela um pouco maior do que o normal Eu tentei dar um estilo meio que próprio assim Eu fiz ele... todos eles meio que sem referência, sabe? Aí nessa parte já comecei a pintar Eu deixei ele... o Homem-Aranha um pouco mais vermelho também Eu gosto de deixar as cores menos saturadas Vocês vão ver no Demolidor depois Que ficou pouquíssimo saturado Ficou aquele vermelho bem... sei lá, quase um marrom já E ali pra jogar esse esquema de cores aí de luz Eu peguei uma cor mais saturada que eu acho que dá um... um contraste legal ali E... isso daí também é uma nova técnica, né? Digamos que eu tô experimentando De fazer luz e sombra que antes eu fazia no Photoshop E... eu fazia por seleção Não sei se vocês já viram, talvez eu possa até mostrar depois Mas que é um pouco mais... demoradinho de fazer Você... lá você selecionava uma parte, pintava, vinha, selecionava outra Pintava, selecionava outra, pintava, daí não Aí eu só pinto Jogo a cor... uma outra cor por cima E venho com... Blur, eu não lembro qual que é o nome Da ferramenta aí no Paint Tool Site Acho que é... pincel de água, alguma coisa assim E aí eu só passo por cima que aí vai dar aquela... espalhada na cor, né? Mistura as duas cores Então ali já dá pra perceber mais ou menos que... o que eu tinha falado O Deadpool ficou um pouquinho mais saturado Porque ele é um pouco mais cómico e tal, ele chama mais atenção Então eu deixei ele um pouco mais saturado Aí é a parte que eu... já vou pro Demolidora lá, o que eu falei Eu deixei ele bem... um vinho, né? Praticamente Que, se eu não me engano, é na HQ do... do Frank Miller lá A clássica do Demolidora, ele é meio que assim, eu gosto Eu não sei se é a dele ou é a... uma outra lá Mas eu acho que é a do Frank Miller, sim Se vocês souberem, me lembrem Mas é a do Frank Miller, sim Eu prefiro ele assim, um pouco mais vermelho Menos saturado Porque ele é um herói mais sério, né? Ele é um... de crime e tal Então eu prefiro ele assim Aí eu tô fazendo a parte da pele já Dando uns detalhes E aí foi a hora que eu comecei a fazer o fundo Vocês reparam que ali eu fiz uma perspectiva meio que olho de peixe ali nos prédios Pra parecer mesmo como se eles estivessem tirando uma selfie E aí eu comecei a fazer a lua, mas vocês vão ver que não... não deu muito certo Eu fiz, refiz, fiquei mexendo nela, acabei desistindo, fui pro prédio Depois eu vou voltar nela Mas no final das contas, eu peguei e fiz ela no Photoshop Porque eu não gostei dela ali no... aí no Paint Tool Sai Aí eu fiz uns prédios ali atrás pra dar uns detalhes Tá quase terminando já a speedy art Então se vocês gostaram Deixa aí um like Comenta aí embaixo pra dar sugestões de vídeo O que vocês acharam e tal E é isso aí Vou ficando por aqui então Tchau Nos vemos no próximo... vídeo